E um outro pensamento da idosa é o seguinte, da idosa, do idoso, ah, eu não me sinto, eu não me importo com o meu peso, tá? Mas a questão do peso, ela não é uma questão estética, ela não é uma questão de você se importar de estar obesa, não. É uma questão de você se importar se você quer ficar doente ou se você quer ficar com saúde, entende? Muitas vezes, uma forma de se proteger é manter essa crença, ah, não me importa, tá tudo bem se eu tô gorda, se eu tô com 70, 80, 90 quilos, eu não me importo com isso, tá? Mas você se importa em ter um câncer daqui a pouco? Você se importa em ter uma doença de Alzheimer? Porque a questão de fundo é essa, não é um peso a mais ou não. É a doença que você pode ter por conta desse peso a mais, entende? E aí, uma outra crença dos idosos, das idosas é falar assim, ah, mas eu não importo com o que as pessoas dizem, né? Muitos idosos vão falar assim, também não é questão do que os outros dizem, não. Não importa, né? Se a obesidade fosse só isso, uma pessoa te achar bonita, uma pessoa te achar feia, é você sair da autossabotagem e entender que a obesidade é um problema de saúde. E muitos idosos falam assim também, ah, mas eu já tô idosa, eu já tenho 70 anos, já tenho 80 anos, pra quê que eu vou emagrecer agora? Também é uma crença ruim, é uma crença negativa, por quê? Você quer viver mais? Você quer viver com saúde? Então você tem que buscar emagrecer, você tem que buscar sair dessa situação que você está.